Olá a todos pessoal e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo E ora bem pessoal temos então aqui mais um vídeo então de Fatual RJ Vocês têm pedido imenso, sempre pediram e eu é que não trouxe assim tantos vídeos Mas agora estou a trazer também aqui com mais frequência Policial civil é baleado em Santa Cruz no momento de uma operação Ok, que sinceramente também é um dos vídeos mais comentados e mais populares no canal deles Ok, pá, vocês têm visto literalmente dos meus outros vídeos da Riato Vão ver também os outros vídeos, ok, de Fatual RJ E vocês têm visto em si muita loucura, mano Têm sido pá, literalmente civis a andar à porrada, literalmente aos tiros com literalmente pessoas Pessoas literalmente ao pé das ruas Há outras pessoas que literalmente também não cooperam também com a polícia Acham literalmente, as próprias pessoas também não concordam com a polícia Ou não nem querem bem ajudar a polícia Há também muita gente nos comentários a dizer que a polícia realmente faz muito bem o seu trabalho e tudo isso Mas há realmente uma confusão, uma cena enorme E temos que perceber realmente que a polícia está a fazer o seu trabalho Portanto, basicamente é isso Vão ver então os outros vídeos Mas vamos aqui com este novo vídeo Policial civil é baleado em Santa Cruz No momento de uma operação Vamos lá Tem sempre ali o cachorro O cachorro caramelo O cachorro caramelo Aquele castanho Há sempre, mano Há sempre nalguma rua do Brasil É impressionante, mano Tem ali uma pisaria Algumas pessoas aqui na rua Pouco trânsito Tecnicamente até O pessoal já me tinha explicado nos outros comentários Nos outros vídeos Em que há certos policiais Que não usam Capacete E não usam também Colete Para ter mais mobilidade E também dependendo do seu cargo Ok? Como é no caso ali daqueles Destes gais Destes homens Que tem os snipers Certo? E as pessoas Estão a andar na sua vida normal Já vêm a polícia Já tipo Sabem que vai haver merda Está a haver confronto Só assim Já deve ser uma coisa típica lá Inclusive falaram-me Aqui já uma pessoa Aqui também A correr A fugir Inclusive Tinha-me explicado Em que Basicamente Tinha muita gente As próprias crianças Basicamente Aqui neste sítio No Rio de Janeiro E cá há muitos confrontos E tudo isso Elas já nem choram E já Já tipo É uma coisa completamente No dia-a-dia Poderíamos dizer delas Porque pronto Por isso que eu achei Tipo tão mau Literalmente As crianças E Estarem a vida da escola Estarem ali Ao pé dos pais Ao pé do café Ou de uma pisaria Ou o que seja Literalmente Terem que levar Com este tipo de situações Não é? Literalmente É mais do que Habitual Infelizmente Já agora Também tenho que comentar Uma coisa Que não sei se vocês Reviram no último vídeo Num dos últimos vídeos Holy shit Está a fazer ricochete? Está passando aqui Como eu estava a dizer Uma das coisas Que nós vimos Nos últimos vídeos É que literalmente Quando os bandidos São enfrentados Literalmente Por muita polícia Neste caso Também tinha a ver Com as forças armadas Realmente O O confronto E as balas Trocadas E tudo isso Já é de forma diferente Porque há mais polícias De tudo isso O que neste caso aqui Como veem Que imaginamos Só são para aí Cinco homens Ou Pouco mais O confronto É literalmente outro O capitão está lá dentro O capitão está lá dentro Está-se a pôr ali Ao pé De uma cena de pedra Para estar ali Mais centralizado Para ver se consegue mirar Para ver se vê Alguma coisa A mais E um dos meus comentários Também mais recentes Num dos meus vídeos É que literalmente O pessoal Por exemplo Comentaram Que por exemplo Numa parte Que estão a morar Por exemplo Numa parte sul do Brasil Isto não é para tipo Haver indiferença Ou dizer que uma parte Do Brasil é melhor Que a outra Ou nada disso Mas literalmente Que havia uma pessoa Que estava no sul do Brasil Já não sei bem Em que sítio Ou em que cidade Mas que literalmente Tipo não havia Qualquer tipo Quase de criminalidade Claro que atenção Não podemos dizer Que é zero Porque aqui também Há criminalidade Aqui em Portugal Também há assaltos Também há pessoas Que morrem Que se esfaqueiam E tudo isso Mas nunca podemos dizer Atenção É isso que eu também quero Que muita gente Que fica a saber Nunca podemos dizer Que a criminalidade É zero Porque isso é impossível Vai sempre haver Algum problema Em alguma parte do mundo Até na parte mais Pacífica do mundo Mas que literalmente Numa parte do sul do Brasil Que não era nada disto E que realmente Isto era literalmente Uma guerra entre pessoas E entre Entre os bandidos Entre a polícia E tudo Que é muito Desta parte aqui Nesta zona Do Rio de Janeiro Que inclusive O Rio de Janeiro É muito grande Mesmo até os cães Devem estar habituados Tipo A ladrar E a ver tiros E tudo isso Inclusive o meu cão Sempre que houve um barulho Tipo de foguetes Ou de tipo De alguma Assim mais forte Começa logo a ladrar Literalmente Nesta parte aqui Do vídeo Tipo Literalmente As ruas Estão completamente Desertas Provavelmente As pessoas Até podem estar Tipo Dentro de casa Realmente É É difícil E é triste Não é? É muita infelicidade É muito triste Às vezes o pessoal Pode pensar Que eu Trago estes vídeos Ou Uma pessoa Vê este tipo De vídeos Que é uma pessoa De dizer assim Ah é para criticar É para dizer mal É para dizer Que este sítio É uma merda Não sei o que Etc Mas a questão É que realmente É É É É muito difícil Realmente uma pessoa Ver Inclusive Num dos meus vídeos Aos 25 minutos Emocionei-me Naquele meu vídeo Porque realmente É muito triste E é muito complicado Ver esta situação A acontecer Nesta parte Não é? Do Brasil Tipo Se as outras pessoas Têm paz Se as outras pessoas Não têm confronto Se não Não têm o mínimo De Problemas Poderíamos dizer É muito triste Quando isto acontece Tipo Nos outros Nos outros sítios Neste parte Porque lá está Obviamente Existem Não sei Mas eu vou apontar Se calhar Para uma 90% 90% 95% Da população Provavelmente São pessoas sérias São pessoas simples São pessoas Trabalhadoras E tudo Mas como estão A morar aqui Nesse sítio Há ali aquela Percentagem Também De Bandidos E de Tráfego De Armas Munições Drogas Problemas Confrontos Com a polícia Etc Várias munições No chão Aula de reforço Aqui Só o dano Ele correu o dano Aqui Tem ali um golinho Não é É um golo Até as pombas Até as pombas Têm que levar Mas as pombas Meio que podem voar E ir para outro sítio Não é Só que se calhar Há certa população Que não pode fazer isso Não pode ser Como as pombas Provavelmente Deve haver Alguma população Que nasceu aqui Apesar destes Confrontos Tudo e assim Obviamente Devem ter amor Daquele sítio Tipo Porque 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 Nasceram ali Não é? Tem ali Disparas Contra a parede Porque nasceram ali Não é? E é bem complicado Quando tu tens Tipo Sair de uma parte Do teu país Ou assim Por causa destes confrontos A mesma coisa Está a acontecer Agora mais recentemente No caso do Iraque Não é? Muitas pessoas Também a sair Porque lá vive-se Há Situações bem complicadas Mais Tiros Na parede Proibido lixo E depois temos uma decarrada Letalmente do lixo No chão Segura aí Segura aí Segura aí Olha por aqui Onde que é a creche? Tem um tomemzinho Aí na frente Aí na frente Aí na frente Não Ele já deram a gente Aqui Aí na frente Não E avisado Do avião Mano Se fosse Noutro país Qualquer Aquela pessoa Estava simplesmente A correr A fazer exercício físico Aqui no Rio de Janeiro Ele também Está a correr Para não levar Com uma bala No corpo Mais alguns moradores Mais alguns moradores E aí Oi Está no lado Pô Ele avisou que ia pegar a gente Oi Oi O que é isso? Eu acho que tipo porque eles se referem no título que é policial civil deve ser deve ser um homem que não tem coleto ou não? Digam aí nos comentários faz favor se vocês quiserem dar um pouco mais de informações. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Tem ali mais policiais tipo a frente literalmente. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Vai que põe-se à frente de uma bala. Morre galinha. Que põe um ovo tão gostoso. Lanchonete do lanche. Deixa eu ver se conseguimos avançar um pouco mais o vídeo. Para eles avançarem um pouco mais. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Só tem um. Só tem uma munição. Só uma arma. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Lanchonete do lanche. Alcanjeta. Volkswagen Gol. Muito Volkswagen. Muito Volkswagen mano. Acho que tinha a ver com a história. Já tinha visto um vídeo em que a Volkswagen também teve uma produção. Teve uma fábrica. Fizeram uns Fuscas e tudo não é? Fizeram uma produção tipo. Tiveram uma empresa e tudo grande lá no Brasil. Já há alguns anos atrás. Não sei se ainda está em funcionamento. Se não me engano, a Volkswagen é da Alemanha mesmo, aqui da Europa. Vamos lá. Esta porra, pêssego de cuchete. Está gostosinho, caralho. Está gostosinho. Está gostosinho. Sabe, foi esse que foi baleado? Vamos, que a munição vai acabar. Não, está não, está em cima não. Se tira tudo aqui debaixo, tudo, tudo debaixo, estavam tudo ali. As pessoas, tipo, dentro das suas casas a fazerem a sua vida normal, fazer as mulheres a fazerem tipo um bolo, um bolo de chocolate e tipo a ver lá fora, tipo, ah ok, completamente normal, só que não teve como descer. E aí está ele, o cachorrito. Aí, tem viado, tem viado. Vamos descer. Ele desceu? Vamos mudar de posição. É, ali embaixo, eles estão ali. Está porra. Está porra. Vou encerrar. Eu não sei. Coitadinho. Pra ser uma cadela. Eles estão ali? Desceram ali, naquela peça d'água ali. Oi? Não sei, não dá pra ver. Não dá não, não dá pra ver não. Obrigado. Obrigado. Ah, exato. Em relação às munições, né? Já tinham dito nos comentários que há uma equipa ou há umas pessoas que, tipo, pegam nas munições e, tipo, recolhem. E, literalmente, tipo, devolvem à polícia ou a um centro específico ou assim. Pelo menos foi isso que eu percebi. E que até podem ganhar uma porcentagem, tipo, algum dinheiro numa questão de manter as vias, provavelmente, limpas. E sem este tipo de lixo, de munições usadas no chão. Agora, esse aqui, ó, se pegar o levo morrendo na favela, e filmar, é de 30 a 50 mil carinhões. Ele deve ser um homem assim, ó. Ele deve ser nenhum nome. Viu? Nem quer. Não estou a perceber o que ele está a filmar. Não tem nome. Não estou nem a perceber. Não estou nem a perceber. Não estou nem a perceber. Deve ter resbalado em algum lugar, que é um homem. Aqui. Deve ter resbalado ali, já. Por ali. Não, ali já está. Caralho. Eu tenho um kit, já. Me traque mais uma, mamãe. Você tem irmão? Eu creio. Não, cara, já tem que caber do coelho. Não, cara, já tem que caber do coelho. Eu vou cortar ele. Entendeu, quer dizer, é isso que a gente fala. Quando você apareceu aqui naquela... Vé, sem rir, lá no fogão do tanque. Fugiu que a gente vai se avaliar. Pô, espera aí. Está aqui, este é um dos bandidos? Ou o que é que é? Está já com as... Com as mãos, tipo, atrás da... Atrás das costas. Vamos lá. Será que aquilo é motardia? Não sei. Ué. Ué. Outro. O quê? O quê? O quê? O quê? Isto deve ser tipo a das marcas do tiroteio. O vídeo já está quase a acabar. Aqui vão tirar uma foto? Estão a ver onde é que isso fica. Tipo lá no sítio lá no fundo. Ok pessoal, vamos então basicamente ficar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Epá, não tem assim muito mais para comentar. Já comentei um pouco durante o vídeo literalmente. Tenho feito um pouco mais assim, desta maneira não. E não só para usar. E depois fica muito grande também o vídeo. Há vindo basicamente aqui algum dos comentários. Tipo, e comentando aqui um pouco as cenas. É engraçado os bandidos falando e os PM escutando tudo. Só que eu é que estou insistindo. Supostamente os bandidos literalmente devem usar também tal que walkies. E eles tipo, provavelmente, mantendo na mesma frequência deles. Talvez eles realmente ouçam, não é? Utilidade. Se um dia tiver algum tiroteio próximo a você e você escutar esses subios. Próximo 10 segundos você está mal abrigado. E a chance de você morrer é muito alta. Eu acho que tem a ver com aquele momento em que só viu aqueles... E tipo, realmente, provavelmente, deve ser esse momento. E realmente, quando faz tipo ricochete e ouve esse barulho, realmente não dá. O mundo virou um campo de batalha. Não há paz em nenhum lugar. Estamos vivendo tempos finais no Salva Jesus Cristo. A questão também é um bocado isso. Que às vezes as pessoas esquecem esse tipo. Se calhar focamos muito que só no Rio de Janeiro imaginamos é que há esse tipo de casos e de cenas. Mas, literalmente, em maior parte de todos os mundos e muitas cenas, há muitos confrontos e há muitos problemas, literalmente. E acho que vai ser um bocado impossível nós obtermos paz e termos realmente um mundo em que as pessoas não andam em conflito umas com as outras. Cara, eu acho muito injusto. Os policiais dão a sua vida para proteger os cidadãos do bem e tem pessoas que não dão valor a esses caras. Dão valor só para vagabundo. Isso é um bocado verdade, realmente. Há pessoas que dão a entender que nos vídeos estão-se a foder. Epá, estão aqui estas pessoas a fazer o quê? Parece que estão ali tranquilos a andarem a caminhar, na boa. Já se viu também neste vídeo, como se viu também nos outros vídeos. E esse é um bocado realmente bem estranho, mano. Tem também, obviamente, muitas pessoas aqui a parabilizar aqui o canal Fatual RJ, literalmente. Porque é verdade. Realmente, para quem quer ver este tipo de conteúdo e de cenas, eles realmente fazem conteúdos e vídeos. Bem completos, cenas sem grandes cortes. Epá, realmente tem ali muitos momentos, tipo, tecnicamente mortos. Mas eu sinto que é boé isso. Às vezes as pessoas não percebem, mas às vezes estes vídeos, como por exemplo os meus reatos. Às vezes não é aqueles momentos só... Não, é tudo literalmente ali é conteúdo. Mesmo aquela parte em que eu só estou ali a virar os olhos de um lado para o outro, etc. E há um silêncio profundo. Mas tudo faz ali parte da experiência e tudo do vídeo. E às vezes há algumas pessoas que não percebem bem isso. Mas realmente, tenho que realmente dizer, bom parabéns também aí ao canal deles, do Fatual RJ. De lá estar, ficar registrado, mostrar ao mundo literalmente. E sempre aqui uma prova do que fazem, do trabalho deles e tudo isso. Inclusive, a própria televisão e, pronto, qualquer tipo de pessoa no mundo pode assistir a este tipo de vídeo. Claro que não há só cenas bacanas e boas no YouTube, né? Obviamente bonecos e cartoons e cenas do género, né? Que lá também há este tipo de conteúdos com um pouco mais, poderemos dizer, adultos. Mas é sempre bom realmente eles meterem este tipo de conteúdo na internet e para toda a gente ali realmente ver. Espero que basicamente vocês tenham gostado aqui do meu reato e do meu vídeo. Mais aqui um vídeozinho de Fatual RJ. Não se esqueçam, vão ver então os outros vídeos de Fatual RJ que temos aqui no canal. Inclusive, mais ou menos, não é bem Fatual RJ, mas também temos o vídeo do Bope. Que está a bombar literalmente a nível de visuações e de tempo assistido aqui no canal. Então se vocês quiserem também assistir, também é mais ou menos dentro do mesmo conteúdo. De meio guerra, tiros e armas e assim. Sei que eu não quero bem tornar o meu canal literalmente isto. Eu só quero que traga algum conteúdo sobre isto. Porque literalmente o meu canal é bem diversificado. Mas espero que vocês realmente gostem. Mas obviamente não é do todo o meu objetivo trazer apenas este tipo de conteúdos ao canal, ok? Muito obrigado pela vossa receitação. Deixem o vosso like. Suscrevam-se aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever, ok? Deixem o vosso like, comentem, partilhem. E sigam-me nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, é Deep Sparky. Em todas as redes sociais é Deep Sparky. Se vocês quiserem me seguir. Muito obrigado pela vossa receitação. E até à próxima pessoal. Tchau.